A sala vermelha da Tati, onde fica? Não tenho ideia. Ela muda de local constantemente. E cada viúva é cedada na entrada e na saída para a segurança máxima. Acho difícil de acreditar que ela ficou fora do meu radar. Não é inteligente atacar uma Vingadora quando se quer ficar escondido. Quer dizer, a dica tá no nome. Se o Dracov te mata, um dos grandões volta pra te vingar. Ué, grandões? Como assim? Eu duvido que o Deus que veio do espaço tenha que tomar ibuprofeno depois de uma luta. Onde você achou que eu tava todo esse tempo? Achei que tivesse saído e vivesse uma vida normal. E você nunca quis entrar em contato? Eu jurava que você não queria me ver. Mentira. Você só não queria sua irmãzinha pendurada em você enquanto salvava o mundo com os caras legais. Você nunca foi minha irmã. E os Vingadores não são sua família. Por que sempre faz aquela coisa? Que coisa? Aquela coisa que você faz quando luta. Quando joga o cabelo, quando tá lutando com o braço e o cabelo e você faz uma pose de luta. Você fica fazendo pose, adora uma pose. Não faço pose. Para, sério. São poses lindas, mas parece que você acha que todo mundo tá olhando o tempo todo. Todo esse tempo que passei posando, tava tentando fazer a coisa certa. Pra compensar toda dor e sofrimento que causamos. Sendo mais que uma assassina treinada. Bom, então você tava se enganando. Porque dor e sofrimento rolam todo dia e ainda somos assassinas treinadas. Só que não sou eu que tô na capa de uma revista. Eu não sou a assassina que as garotinhas consideram heroína. Eu não sou eu que tô na capa de uma revista.